A tarde de terça-feira foi marcada pela realização do Seminário Regional sobre Vitivinicultura em Ibarama. O objetivo do evento, que aconteceu no Clube de Mães do Cilar, foi tratar sobre desafios e possibilidades de expansão da produção de uvas. Cerca de 30 pessoas participaram da atividade, que reuniu os assistentes técnicos regionais da Imateria RS Ascar, Olívio Fachin e Vivairo Zago, além de extensionistas e produtores rurais da região Centro Serra. Na ocasião, os produtores rurais aprenderam sobre o processo de legalização de cantinas coloniais e sobre as principais variedades de uvas brasileiras indicadas para processamento, sustentabilidade no agronegócio, manejo e resistência das plantas a doenças. Esse evento foi pensado no sentido de que nós temos aqui muitos produtores que produzem vinho, mas eles produzem mais no fundo do quintal. Então, o objetivo foi, então, nós falarmos sobre a legislação, então, da legalização das cantinas coloniais, né, que ela facilita a legalização, então, das cantinas, principalmente, então, a possibilidade da legalização sem a utilização do... Sem você abrir uma empresa, né, com o CNPJ, você pode legalizar utilizando o CPF. E também, aqui na região, o pessoal utiliza muitas variedades de uva antigas, né, então, nós entramos em contato com a Embrapa, no sentido, então, de divulgar as variedades que a Embrapa tem, que são mais produtivas, né, e resistentes a doenças. E bem como também fazer uma... trabalhar também essa questão da qualidade do vinho, né, para isso nós vamos fazer uma degustação do vinho e falando-se nas melhorias, então, de melhorar a qualidade do vinho, então, em colonial produzido aqui na região. Além das temáticas apresentadas, os participantes puderam saborear mais de 10 amostras de vinhos, levadas por eles mesmos, para a realização do seminário. A degustação de caráter técnico possibilitou que o especialista em viticultura, Roque Zílio, e o pesquisador em enologia, Juliano Pereira, avaliassem os produtos e sugerissem formas de melhorar ainda mais a qualidade dos mesmos, fortalecendo a ligação entre os produtores e a pesquisa. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje em Ibirama para apresentar as novas cultivares que a Embrapa vem desenvolvendo, sempre baseado na questão da sustentabilidade do agronegócio, né. Por que isso é importante? A gente está dando opções para o produtor de sair do convencional, daquelas variedades antigas que eles sempre produziam, que gastavam muitos insumos, com novas variedades, com materiais mais rústicos, materiais que têm mais tolerância às principais doenças. Com isso, o produtor vai gastar menos com os defensivos agrícolas, vai ter que fazer menos intervenções vindo, vai usar menos combustível. E isso tudo vai influenciar lá no final na questão da sustentabilidade, né. É menos CO2 expelido pelos tratores, menos fungicida usado, que é problema de deriva, problema de contaminação. Então, isso que a gente vem aqui mostrar hoje para o pessoal, esses produtores, as opções que eles têm hoje na viticultura, com novas variedades para trabalhar nessa questão da sustentabilidade. Mas, bom, eu entendo assim, né, que a Ematerra vem nos trazendo muita alegria, né, num conhecimento da elaboração de rio, de uvas, né, variedades, para a gente desenvolver o nosso município. Ela vem beneficiando, né, cada vez a gente vai procurar melhorar mais, né, para chegar a um dia bem melhor ainda do que hoje. Nós começamos já faz uns 20 anos, né, que legalizamos a indústria com rótulo, com CGC, passamos pelo mapa, né, e hoje, para nós, só nos traz alegria, né, de poder vender o vinho em qualquer parte do Estado e do Brasil. É uma alegria muito grande ter esse povo, né, que veio de Caxias, que veio nos representar aqui, agradecer os técnicos da Ematerra, que nos faz muito bem para a comunidade e nos traz muito produtividade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada